Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar 3 motivos para você usar a Resguard do Jiu-Jitsu Pra quem não sabe o que é a Resguard, é aquela camisa de compressão Que muitas pessoas usam por debaixo do kimono, tanto homem como mulher Eu estou botando uma foto aqui do lado, vocês vão entender melhor Nesse vídeo eu vou te falar 3 motivos que são bons para você usar essa Resguard Que vão te favorecer, tanto para você como para os seus parceiros de treino Então nesse vídeo eu vou te falar alguns motivos que são muito importantes para você usar essa blusa Pessoal, o primeiro motivo, qual é? Vamos lá O primeiro motivo pessoal é ajudar o seu corpo a se manter quente Por que pessoal? Imagina, quando você não usa o kimono Assim, eu não vou ser hipócrita, eu não gosto, beleza? Eu vou falar 3 dicas aqui que são importantes, eu acho legal, mas eu não gosto de usar Essa é a minha opinião, cada um tem a sua opinião Eu não gosto de usar porque eu sinto que aperta e tudo Mas eu acho legal quem, se achar esses motivos que eu falar legal, usar também Por que pessoal? Porque o primeiro motivo, qual é? Primeiro motivo pessoal, ela ajuda a manter seu corpo quente Cara, isso é muito importante, por que? Quando você está lá treinando, quando você não usa o kimono Tipo, o seu corpo, o calor se dissipa, né? Rápido o kimono, você soa, normal Mas quando você está com a Resguard Tanto que você senta aquele bafo aqui na região da camisa Que é o seu corpo quente, certo? Então você não precisa se aquecer toda vez que você for treinar Fazer um rolo ou uma luta, não treina Você vai ter aquele, a Resguard térmica Térmica entre aspas, né? Vai manter o seu calor concentralizado no corpo E você vai deixar o seu tronco quente Então sempre você vai estar com o corpo quente Tanto o braço, pelo tronco, o kimono, as pernas isolam Mas a parte do core é o mais importante, é do peito Então você vai manter essa parte aquecida Você vai, tanto vai infligir lesão Você vai evitar lesão, melhor dizendo É uma coisa boa, porque tipo, você não vai precisar se aquecer a cada treino Ou então a cada luta Então, você faz uma luta de 5 minutos De 7 minutos Dez minutos Não enrola Você descansa um minuto Seu corpo não vai esfriar tudo Aí vai ficar aquele calor segurado na Resguard Quando você voltar Você vai levantar com o corpo quente Então, você não vai precisar de esfriar, esquentar Esfriar, esquentar Que faz mal pro corpo da pessoa Tipo, você tá lá Aí para do nada, esfria Aí volta de novo Aí esquenta Aí esfria Aí volta de novo Isso acaba prejudicando seu metabolismo Até seu corpo também, né? Seu remédio, você vai cansar mais Vai demorar a voltar o corpo quente Então, a Resguard Quer um exemplo? Vocês já viram nos mundiais Da IBJJF Várias federações Tipo, bochecha, leandro Ou rodovieira, casaco Por quê? Naquele ginásio tem muito ar-condicionado É muito frio aquele ginásio da IBJJF Então, eles usam esse Esse moletom por cima do kimono Para manter o corpo quente Não precisar ficar aquecendo toda hora o corpo Entendeu? Porque o frio, ele deixa o corpo, lógico Mais frio Então, se você manter essa Essa Resguard Então, esse casaco que eles usam Por cima do kimono Fica aquele calo no corpo E você sempre vai estar com o corpo quente Bom pra treinar, né? No ímpeto Então, isso é bastante importante Vamos pra próxima dica A segunda dica, pessoal É muito importante também É evitar o contato direto Com seus parceiros de treino Pessoal, vamos ser sinceros Velho, ninguém gosta Quando você tá treinando lá Tem aquele cara Tipo o cara com o peito suado Pô, cheiro de cabelo Botar em seu rosto aqui Encosta Isso é extremamente desagradável Tanto pra homem E principalmente pra mulher Eu acredito Então O porquê da Resguard Ela vai até segurar isso Você pode ter o peito Pô, cheiro de cabelo Você tem muito cabelo Mas Com a Resguard por cima Você não vai ter esse problema Não vai transparecer Para as pessoas esse problema Porque a Resguard vai tampar Você pode botar Tipo o peito no rosto da pessoa Ela vai sentir esse Pô Esse cabelo lá É foda, velho Essa é nojenta, né Tipo Pô, o cara Imagina o cara suando As fregantes suando Sua, pô Os dois estão suados no treino Até que ainda O cara releva Tipo Que é bom Sua qualquer treino O cara sua É inevitável Agora a questão do pelo É foda, velho É muito complicado Então a Resguard Ela até segura o suor E o pelo também Não fica passando As pessoas Tipo Não fica Encostando o rosto Então Tem até que puxar Sua cabelo Durante o treino Numa pegada Então você com a Resguard Tanto você segura o suor Para não suar tanto Em cima das pessoas O que é até chegar A ser higiênico Porque muitas vezes Tipo Quem não sabe Nossa pele A primeira camada Tem muito tecido morto Muito tecido morto Melhor dizendo Você acaba soltando um tatame E espalhando bactéria Então Com a Resguard Fica tudo na Resguard Depois que você terminar o treino Você tira a Resguard Lava Beleza A sujeira ficou mais ali Eu acho bastante importante E isso até Outro adentro Você com a Resguard Não passa tanto Sua para o seu kimono Então o seu kimono Não vai ficar Tão suado Tão sujo Beleza Não estou usando aqui Para vocês não Tipo Usarem a Resguard E não lavarem o kimono Porque também lavar o kimono Suja do mesmo jeito Certo Porque você soa na Resguard A Resguard Transparece com o kimono Então tem que ser lavado ambos Se possível A cada um treino Dois treinos Dois treinos Entendeu Você lavar Porque vai manter Tanto a vida útil da Resguard Como a vida útil do kimono Entendeu E não vai ficar o odor Certo É foda O cara faz Passa uma semana toda E treina com a mesma Resguard Não lava Não faz nada Vai ficar podre A camisa Então tem que lavar diariamente E ela Assim que possível Está lavando ela A terceira dica Eu acho também Que é muito importante É uma questão Eu já falei Alguns tópicos atrás Assim A meu ver Tipo Pô Num treino Se o pessoal Não usa a Resguard Por baixo Sendo só homem Beleza Pô Não vejo nada demais Até nisso Agora se tem meninas Imagina Lógico Tem mulheres que não ligam Para isso Beleza Mas imagina se chega Uma novata Pô Ela vai rolar com o cara Às vezes que o homem não abre Bate no rosto da menina Pô Ela não vai ficar Entendeu Por que Chega a ser constrangido Para ela Entendeu Dar um constrangimento Para ela Entendeu Tipo aquele suor O cara passando o peito Na cara da menina Pô Isso não tem cabimento Quer uma solução Beboa Que tipo Até vi no canal Outro canal no youtube O cara falando É claro Quer treinar sem hash Beleza Só que você não vai treinar Com menina Só com homem Você só luta com homem Porque Até os dois estão sem hash guard Então De boa Se resolvem Mas está sem hash guard Beleza Luta com os homens Está com a camisa por baixo Aí você pode lutar com as meninas Porque aí você não tem esse Lógico Igual eu falei Tem meninas que não ligam Não todas São todas Que se incomodam Algumas até se incomodam Mas não falam Entendeu Então você vai fazer isso Na sua academia Pode até tipo Já matar esse problema Mas tem que ter um diálogo também Para ver Ambas as partes Então chegaram a um acordo Mas o ideal É fazer desse jeito Tipo Com hash Treino normal Mulher e homem Sem hash guard Só com homens Porque você evita Esse constrangimento Para a menina Certo pessoal Então espero que tenham gostado Do vídeo Então saem essas três dicas Da hash guard Três benefícios Que elas trazem para você Eu espero que vocês sigam Mas aqui não estou dizendo Pô É obrigado a usar Cara Estou dando três dicas Cabe a você Se acha certo Beleza Tem academias Que tipo Só deixam treinar Com hash guard Por baixo Massa Tem algumas que Deixam com ou sem Vai da escolha da pessoa Ambas estão certas Você tem que Tem que ver com cuidado Porque as vezes Está prejudicando Algum treino Os novatos vêm E não querem chegar Porque tem aquele Pessoal sem camisa Com o kimono aberto Muito suor E com o hash guard Até o embrano Na sua academia Pode divulgar Fica uma coisa mais legal Beleza Mas enfim Esse é o fim de hoje Espero ter gostado Pessoal Se esse vídeo Agregou a música Para vocês Eu só peço uma coisa Se inscreva aqui no canal Deixa o like No botãozinho Beleza Me ajuda muito Certo Até o próximo vídeo Tamo junto Oss